No vídeo de hoje eu vou mostrar como ficar rico no Clube Pinguim Brasil. Olha essa galera que tá aqui no Clube Pinguim, na Copa Pinguim, que incrível, tá cheio mesmo, hein? Só o centro mesmo, o resto tá tudo vazio, tudo flopado. O centro sempre num top 1 charts, né? Da BBC. O que é o BBC, gente? Da BiblioRide. Você deve ir aqui na Parque dos Puffs. Eu vou retirar minha roupa logo pra mostrar quanta moeda que eu tô. Eu tô com 158 bilhão. 150k, né, gente? Já vou colocar meu capacete também e vamos no Prega Puff, que é um dos jogos que dá mais dinheiro aqui no Clube Pinguim Brasil. Em todos os Clube Pinguim, né? O que você deve fazer? Você deve capturar os Puff e não deixar nenhum correr, nenhum fugir dentro do tempo. Ou seja, é bem difícil. Eu já joguei esse jogo no celular, é difícil, gente. Acho que tem até vídeo, eu não sei. Se eu excluir, porque tem uns vídeos meus que é ruim, que eu excluo mesmo. Daí eu tô refazendo. Olha como é bem fácil. Eu vou fazer duas pra vocês. Eu ganhei o quê? Puff capturado todos pontos dessa rodada. 66 moedas. Mas se você for jogando mais e mais, as moedas vão aumentando. No começo é Prove mesmo, gente. Mas vocês querem o quê? Vocês querem moeda fácil, bug de moeda? Não tem mais bug de moeda. Então vocês têm que se lascar. Ficando uma hora jogando esse jogo aqui pra conseguir muitas moedas. Ó, 157. Vamos, eu vou mostrando mais uma. E cada Puff tem suas características. É, tipo, alguns fogem mais rápido. Ou seja, de longe, tá vendo o marrom? Tô de longe. O azul deixa eu chegar mais perto dele, ó. Com o mouse. Então cada um tem suas características. O preto, ele não gosta, ó. Ele já corre de longe da minha seta do mouse. E esse jogo é incrível, gente. Ó, o vermelho fugiu, gente. Fui de uma égua. Ó lá, o vermelho não gosta que eu chegue perto. É, 250 e só vai aumentando. Eu vou jogando aqui e já volto com vocês. Ó, e o tempo vai mais rápido, gente. Cuidado. Deixar o tempo acabar aqui. Total de moeda. Eu não fiz nenhum ponto nessa rodada. Vamos mostrar pra vocês. Eu vou clicar aqui em final. Meu tempo acabou. 535 moeda jogando por 5 minutos. Vamos ver quanto eu aumentei. Aumentei pra 159. Já pode ser pouco, né? Próximo jogo fica, se localiza na mina. Então vamos lá ao nosso surf na caçamba. Eu amo esses jogos, mas eu sou ruim, né? Aqui você pode levar o puff preto, né? Tá? Pra fazer os selos. O puff azul não vai. Eu sou muito ruim nesse jogo. Eu também joguei no celular pelo puff. Gente, é horrível. Gente, toda hora eu caio. Tipo, é só não cair. Só não cair. Pra mim é difícil. Caraca. Vai, vira, meu filho. Desgraçado. O boneco não vira. Olha isso. Cai sozinho, gente. Ah, 47 moedas. Gente, eu sou muito ruim nesse jogo. Sinceramente. Vou mostrar pra vocês aqui. É bem difícil. Vamos lá, eu vou tentar de novo. Passei vergonha. Vira, meu filho. Ele cai, gente. Isso. Ah! Tá, que jogo inútil, gente. Eu odeio esse jogo. Na moral, ele cai. Eu viro e ele cai. Vai, faz ponto. Vai, faz ponto nessa desgraça. Desista, gente. Não jogue esse jogo. E o próximo, último método é você escavar aqui na mina. Igual esses que eles estão fazendo. E também fazer seu puff de escravo. Você tem que sempre andar com o puff. Pra ele sempre encontrar moeda pra usar. 150 moedas já ajuda, gente. Sofrer na caçamba pra ser vergonha, gente. Pronto. Eu fiz meu puff de escravo. Tá, ótimo. Agora eu vou lá em cabeça. E vou colocar meu capacete. Aqui, ó. Você pode conseguir o capacete. Eu já tenho. Você tem que ficar peladinho. Pra escavar. Aí eu vou ganhando. 25 moedas. 5. Aí você fica uns 10 segundos, assim. E já troca. Você pode o quê? Colocar uma música de fundo. E ir fazendo isso. Colocar meus vídeos pra assistir. Não é difícil. Mas pra mim, dá pra mostrar aqui. Gente, eu não ganhei quase nenhuma moeda. E a outra maneira é os códigos que tem aqui no canal. Se você assiste o canal, você vai ganhar muitos códigos. Muitas moedas. Tem uma playlist de código. Deixa o like em todos os vídeos, gente. Que vocês não estão deixando. Por isso, eu estou desmotivado aí. Não sofro da caçamba. Esses são os métodos. Por enquanto. Ah, também. Um jogo que dá bastante moeda também. Que se tiver todos os selos. É o Pescariar no Gelo. Que é bem fácil de conseguir todos os selos desse jogo. Quando você tem todos os selos, o jogo te dá mais moeda pra vocês. Então, você pode jogar o quê? Pescariar no Gelo, se você tiver todos os selos. É só fazer os selos. Tem um tutorial aqui também. De eu fazendo. Como coletar os peixes cinza. Como pegar o amulete. Ela está aumentando de pouco em pouco, gente. Deixa eu ver se meu Puff... Meu Puff não quer fazer. Desgraçado. Vou deixar passar um fome. Não quer trabalhar pra mim? Corno. Vai. Escava aí. Vai. E assim você vai aumentando a sua renda. Você vê que eu tenho poucas moedas. E até a próxima, gente.